Felgueiras recebe hoje e amanhã, a primeira edição da Felgueiras Foto Air Grand Prix que decorre no Mercado Municipal. Falamos com José Mário Sousa, piloto e organizador que nos explicou em que consiste a prova. Esta prova chama-se Felgueiras Foto Air Grand Prix. É uma prova realizada, como o nome diz, na cidade de Felgueiras. É uma prova de resistência que tem dois pilotos por equipa e dura quatro horas para cada equipa. Esta prova é uma prova com carros à escala 1-24. Estes carros replicam na totalidade e ao pormenor os carros de grupo C que correram entre 1983 e 1993. Eram só para dar uma ideia aqueles carros que faziam as 24 horas de Le Mans e provas desse género de resistência com mais que um piloto. É uma panóplia enorme de carros que, sendo replicados, ficam lindíssimos à escala 1-24. Daí o interesse por esta classe nesta modalidade. O organizador falou-nos sobre os pilotos que irão competir. Esta prova vai ter 27 equipas, na totalidade 54 pilotos, oriundos de 9 nacionalidades, diferentes 9 nacionalidades e 3 continentes. Nós temos cá os melhores pilotos alemães, que são pilotos e construtores também. São eles que fabricam as melhores peças, os chassis, as carroçarias. As pessoas que fabricam o melhor material para esta modalidade a nível mundial. Portanto, nós temos cá presentes os melhores alemães, os melhores espanhóis, os melhores belgas. Alguns dos melhores pilotos europeus, que também são os melhores pilotos do mundo. Sendo os melhores pilotos europeus, esta modalidade tem muita relevância na Europa. E temos também alguns dos melhores pilotos brasileiros. Portanto, é uma prova de grande nível. Revelou-nos ainda a relevância histórica da pista a nível mundial. Tem 43 metros de comprimento. Esta pista é uma pista icónica. Já foram realizados nesta pista 5 campeonatos do mundo. Portanto, entre 2004 e 2011, por aí. Não seguido, mas foram realizados 5 provas de campeonato do mundo. Esta pista tem uma curiosidade muito interessante. Ela foi mandada a construir pelo Jean-Pierre Van Rossen, que era um guru de slot a nível mundial. Era um aficionado desta modalidade. Era um excêntrico, mas que adorava a modalidade. E que chegou a ter uma equipa de Fórmula 1 nos anos 80. Uma equipa chamada ASS. Exatamente. Era um belga. Esta pista foi construída na Bélgica. Depois, já esteve na Alemanha. Já esteve em Espanha. Em Barcelona e em Madrid. E agora? E agora veio de Barcelona para Portugal. Portanto, já esteve em diversos países. E é uma pista icónica, que todos os pilotos adoram competir. E as perspectivas para o evento? Portanto, nós esperámos uma prova de grande nível. Muito disputada. Se bem que há aqui algumas equipas que são realmente favoritas. Nomeadamente os espanhóis, os belgas e principalmente os alemães. Mas nós, portugueses, vamos tentar dar a réplica possível. Que o melhor fazer o melhor possível. E se calhar tentar um lugar nos primeiros cinco. Algumas das equipas portuguesas têm aspirações a isso, com certeza. A prova tem entrada gratuita. Eu faço um apelo às pessoas, principalmente do Felgueiras, que venham ao mercado municipal. Tragam os filhos, os miúdos, as crianças. Porque vão adorar. É um certame que nunca foi visto. A maior parte das pessoas nunca viram esta modalidade. Praticada a este nível. E também, isto é uma novidade a nível mundial. Isto é, o slot é praticado em todo o mundo. Mas eu penso, e eu procuro muito no YouTube e na internet, e nunca vi uma prova de slot com este tipo de divulgação, com o público a assistir, com este tipo de divulgação, com este tipo de organização. Portanto, nós pretendemos fomentar o slot, mas acima de tudo divulgar Felgueiras, divulgar os seus produtos, os seus recursos endógenos, e também a arte de bem receber do pessoal de Felgueiras. É isso que nós pretendemos. Eu queria também aproveitar para agradecer o apoio da Câmara Municipal. Queria também aproveitar para agradecer o apoio logístico de todo o staff do Guimarães Slot Club, que é um clube que nos apoia também. Dar aqui um abraço muito especial ao Raul e ao Jaime Campos, Raul Pinto e Jaime Campos, porque foram realmente, na parte técnica, fundamentais para que isto acontecesse. Isto foi meio ano de trabalho consecutivo, para depois termos estes três dias neste grande evento.